Eu vou ler aqui o mini currículo do professor PHD Rogério Grego, pós-doutor pela Universidade Degli Studi de Bicina, Itália, procurador de justiça do Ministério Público de Minas Gerais de 1989 a 2019, palestrante em congressos e universidades em todo o país e no exterior, professor de Direito Penal, autor de diversas obras jurídicas e embaixador de Cristo. Bom, este é o nosso palestrante, a quem eu passo, tenho a honra e o orgulho de passar a palavra. O microfone, doutor Rogério? Doutor Rogério? Oi! A gente está acostumado com isso, né? Muito obrigado pelo convite, principalmente a Priscila, que me mandou os e-mails, as mensagens, um prazer enorme estar aqui com vocês, com essa turma toda aqui que está assistindo, né? Eu fico até, na verdade, até constrangido, viu, doutor Joaquim? Eu, assim, para estar no meio de tanta fera é muito difícil, viu? É muito complicado para mim, porque eu estava ouvindo também antes aqui, Priscila, os louvores, as músicas e tal, falando a respeito de Deus. Então, a gente, no final do ano, não tem jeito, né? É sempre um momento, assim, de reflexão, né? Por tudo aquilo que já aconteceu, tudo aquilo que já passou. E eu fico olhando, na verdade, para mim, sabe? Porque, assim, eu era a pessoa mais improvável de estar aqui com vocês no final de semana desse. Outro dia, eu estava conversando com um amigo meu, um amigo de 50 anos, que eu tenho 57 anos, e a gente se conheceu quando eu tinha 7 anos de idade, a gente começou a estudar juntos na Tijuca, e hoje ele foi policial federal muitos anos, eu acabei vindo para Minas, ficando no MP, eu jamais pensei em sair do Rio, né? Porque o senhor sabe que Carioca é muito barrista, né? Então, assim, acha que o Rio é a única cidade do mundo, né? Então, a gente tem muita coisa melhor do que o Rio, né? Mas, quando eu digo para o senhor, quando eu digo para todo mundo que está assistindo a gente aqui, que eu era realmente a situação mais improvável de estar aqui, é verdade, não é conversa fiada, porque eu venho de uma família, né, assim, de italiana, né, italiana, italiana, meus pais, meus avós, na verdade, meus pais não, meus avós por parte de pai, meus avós por parte de mãe, eles vieram para cá, para o Brasil, fugindo da Primeira Guerra Mundial, né, de 1914 a 1918, aquela coisa toda. Chegaram no Rio, os meus avós, para o senhor ter uma ideia, eu nem, eu nem, eu não conheci todos os avós, né, mas ninguém falava português, todos falavam italiano, ninguém conseguiu aprender a língua portuguesa. Então, o meu pai, o meu pai teve uma criação, assim, bem, bem, bem complicada, né, um italiano bem, bem machista, né, aquela coisa do latino. E aí, se casou com a minha mãe muito cedo também, e acabou que, quando os meus pais tinham aproximadamente 30 anos de casamento, eles se separaram, né, eu tenho mais dois irmãos, o meu irmão do meio já faleceu, eu, na verdade, sou literalmente o caçula, né, porque a minha irmã mais velha tem 20 anos mais velha do que eu, é 20 anos mais velha do que eu, meu irmão 10 anos mais velha do que eu, e aí eu era a rapa do taxa, literalmente, né, então, quando eu tinha, quando eu tinha mais ou menos aí 12 para 13 anos de idade, os meus pais, 13 anos mais ou menos, os meus pais se separaram. E o meu pai era uma pessoa muito difícil, muito complicada. Então, meu pai é daquela, do Partido Comunista, eu não quero que ninguém me entenda, se tiver pessoas assistindo aí de partidos políticos, não quero que ninguém me entenda mal, não. Assim, eu não tenho problema nenhum de falar de partidos, de esquerda, de direita, eu fui com o meu pai, já fui com o meu pai na época da extinta União Soviética, então, meu pai era aquele comunistão, aquele camarada que fui muitas vezes na casa dos Carlos Prestes, no Rio, entregar a contribuição do meu pai do Partido Comunista, então, meu pai foi preso. Meu pai tinha uma criação muito complicada, porque, na cabeça dele, a única mulher que era valorizada era a mulher que trabalhava fora de casa. Então, ele não dava absolutamente valor nenhum à minha mãe. Então, eu sei que eu, criança, pequenininho, quando meu pai colocava a chave na fechadura de casa, eu já sentia aquele barulhinho do molho batendo, eu já ficava nervoso, já sabia que ia ter confusão. Então, essas coisas que, hoje em dia, a gente vê de violência doméstica, eu vivi muito isso. Eu vivi, basicamente, todos os dias, que meu pai era realmente uma pessoa extremamente truculenta com a minha mãe, e chegou um ponto que eu cheguei para a minha mãe e falei «Mãe, você para, ninguém aguenta mais isso, meu pai chegar aqui e ficar apartando briga». E minha mãe era um doce de pessoa. Pensa numa mulher sensacional, extraordinária, fantástica, era a minha mãe. E era muito tranquila, muito calma, não tinha absolutamente nada que provocasse a ira do meu pai, mas era natural dele isso. E aí, com 13 anos, basicamente, eles se separaram. Eu, criança, vi uma cena que me chocou muito, foi a minha mãe escondida na casa de uma vizinha e chegando o oficial de justiça na minha casa às seis horas da manhã e aquela coisa toda de expulsar, literalmente, meu pai de casa. Então, aquilo para mim foi uma cena muito forte. Foi a primeira vez na vida que eu vi o meu pai chorando, foi nesse dia que ele foi expulso de casa. E, a partir daí, eu comecei a trabalhar. Então, eu e a minha mãe. Minha mãe vendeu tudo que ela tinha dentro de casa para poder sustentar o pouco que ela tinha. Ela foi vendendo, os vizinhos ajudando, aquela coisa toda. O meu pai, obviamente, que não pagava pensão de alimentos. Tinha até uma idade de prisão, pode pagar a minha de pensão de alimentos. Então, era uma corpuzão, uma fuzaca, Priscila, que você não tem noção. E assim, mas isso foi bom para mim, porque eu comecei a trabalhar cedo, comecei a entender o que era a vida cedo, comecei a me esforçar cedo. Então, a partir dos 13 anos de idade, comecei a ser basicamente o provedor da minha casa. Eu, um adolescente de 13 anos de idade, já bancando ou tentando, pelo menos, ajudar a minha mãe naquilo que eu podia. E estudava, estudava num colégio muito legal no Rio, um colégio que era um colégio público. Naquela época, os colégios públicos eram muito bons. Então, hoje, esses governos malditos acabaram com tudo, acabaram com a educação, acabaram com a saúde, acabaram com a polícia. Enfim, mas o ensino público era muito legal. E eu estudava num colégio muito forte, num Rio muito bom, que era o Colégio Pedro II. E, quando eu tinha 17 anos de idade, eu fiz vestibular e acabei passando de primeira no vestibular do Rio. E comecei a estudar, fazendo faculdade à noite. E é engraçado que eu sempre encontro isso nos eventos que eu participo, porque eu era muito menino, eu era muito moleque, eu sempre andava de chinelo, camiseta, bermuda. Acho que todo carioca tem esse perfil de andar dessa forma. Me lembro, quando eu cheguei aqui em Minas, que eu andava de chinelo aqui nos shoppings, as pessoas olhavam para mim como se eu fosse um ET. Mas, enfim, com 17 anos, eu passei na faculdade de Direito, cheguei na faculdade à noite, tinha que estudar à noite, porque eu trabalhava durante o dia. Cheguei na faculdade à noite e, assim, sala lotada, primeiro dia de aula, aquela coisa toda, eu todo animado, que eu, pô, moleque de 17 anos fazendo Direito e tal, aquele negócio todo. Quando eu chego na sala de aula, eu vejo aquela turma toda de terno, eu falei, putz, grilo, olhava para aqueles caras de terno, olhava para mim, olhava para aqueles caras de terno, eu falei, pô, o que eu estou fazendo assim? Isso aqui não é o meu perfil, não queria estar nessa sala. E eu fiz, as pessoas me perguntam, né, por que eu fiz Direito, né? Todo mundo acha assim, ah, o Rogério é vocacionado, né, para o Direito e tal, tal, tal. Eu fiz o Direito para o Mônica Razão. Eu fiz Direito porque não caía matemática no vestibular. Esse foi o motivo que eu fiz Direito, porque eu sou péssimo em matemática. E aí eu falei, não, eu tenho que fazer alguma coisa que não tenha matemática. E acabou que eu fiz faculdade de Direito. E comecei assim. E aí, na faculdade, eu fui um péssimo aluno, porque, na verdade, eu ia para a faculdade para fazer esporte. Então, eu sempre gostei muito de esporte, né? Então, no primeiro dia de aula, eu já fui na faculdade saber se eles faziam seleção para futebol e tal, não sei o quê. E comecei a jogar futebol na faculdade, jogava muito ping-pong. Então, a minha faculdade foi mais ou menos desse estilo, né? E eu sei que, no final da faculdade, eu comecei a trabalhar no escritório do meu pai. Meu pai tinha um escritório de representação de produtos da União Soviética, de produtos gráficos, e aí eu comecei a trabalhar com meu pai, aquela coisa toda. E já no finalzinho da faculdade, eu e mais seis alunos resolvemos, eu e mais sete amigos resolvemos montar um escritório de advocacia. Naquela época, quando você era estagiário de Direito, na Justiça do Trabalho, você podia fazer as audiências sem a presença de um advogado formado, aquelas coisas todas. E a gente montou o escritório. E tinha tudo para dar errado, oito pessoas, sete, oito pessoas, hoje tudo moleque, tudo com 21 anos, 22 anos, 20 anos. Qual seria a razão lógica de um escritório desse dar certo? Nenhuma. E tanto é que deu errado. E aí, o meu pai, na verdade, o que o meu pai queria? Ele tinha uma empresa muito pequenininha, mas ele queria realmente que o escritório desse errado para que eu pudesse me dedicar à empresa dele. Nada eu ganhava, pelo que me lembro hoje, mais ou menos, um salário mínimo e meio trabalhando com o meu pai, e já me ajudava, já ajudava a bancar a casa da minha mãe, ajudar as despesas de casa e tal. Mas aí tinha tudo para dar errado, como deu. O primeiro caso que entrou, todo mundo só queria dividir os honorários, ninguém queria pagar nenhuma despesa do escritório, aquela coisa toda, e ninguém ia procurar a gente. Só ia procurar a família, todos aqui em família, para não pagar. E aí você vai cobrar, sua mãe já não deixa cobrar, sua mãe já começa assim, é absurdo, vai cobrar da sua tia, vai cobrar da sua prima. Então, assim, só vai para pedir, família. E aí não deu certo. E eu sei que o meu pai me deu o checkmate e falou, Rogério, você tem que escolher. Ou você vai ficar aqui no escritório, ou você vai advogar, tenta a sorte na advocacia e tal. Aí eu falei, o pai quer saber? Eu vou tentar a sorte, vou sair do escritório. Eu não tinha nada, absolutamente nada. E aí liguei para um irmão que eu tenho no Rio, um amigaço, que ele é 10 anos mais velho do que eu, e estava fazendo faculdade, era meu colega de sala. Já tinha naquela época, já era servidor público, já tinha imóvel, carro, a esposa era secretária executiva do BNDES. Então, assim, dois filhos. Então, a ajuda dele já estava completamente pronta e a minha começando. Eu liguei para ele e falei assim, Cláudio, irmão, o negócio é o seguinte... E ele estava nesse grupo dos oito que tinha dado errado. Eu falei, Cláudio, irmão, o negócio é o seguinte, meu pai me deu o checkmate aqui agora, e agora, assim, eu estou no limbo aí, estou querendo montar o escritório, mas só eu e você. Você topa? Aí o Cláudio falou, topo, não tinha nada a perder, né? Falei, desde que eu faço tudo, cara, desde que eu me viro, eu só quero um parceiro igual a você, que a gente vai dar certo. E comecei a advogar. Só que aí percebi também que a advocacia era muito difícil para mim. Porque quem é que ia procurar, como eu falei, um moleque com 21 anos de idade, 22 anos de idade, para entregar uma causa boa, para poder bancar o escritório, bancar as despesas de casa. E eu ainda continuava, né? Sendo o provedor da casa da minha mãe. Antigamente, eu tinha um monte de subemprego. Até faleceu recentemente o Paulinho, né? Que era o vocalista aí da banda Roupa Nova. Para que vocês tenham uma ideia, eu trabalhava montando palco para o Roupa Nova. Então, eu, na época, a minha, de adolescente, né? Para fazer uns bicos, né? Final de semana. Na época, eles nem se chamavam Roupa Nova. O nome do conjunto era os funks. Eles mudaram para Roupa Nova porque houve um negócio lá no Maracanãzinho, sei lá, esqueci o negócio da canção, sei lá o quê. E aí eles iam mudar o nome. Eles chegaram até para a gente, nesse dia de baile, antigamente chamavam baile, né? Chegaram até no baile e falavam, agora, né? A partir de domingo, é o Festival da Canção que chamavam. A partir de domingo, agora, nós vamos mudar roupa. Nossa roupa agora vai ser Roupa Nova, não vai ser mais funks. Nosso nome agora é Roupa Nova. E eu ajudava, né? Ganhava um engenheirinho montando palco, carregando caixa de som, fazendo essas coisas todas. Então, fazia um monte de bico, né? Essas coisas para poder sobreviver. E aí comecei a montar o escritório com o Claudio, mas, realmente, assim, não estava dando. Por mais que a gente estivesse começando a engatinhar, a entrar alguma coisinha, algum dinheiro, isso, aquilo, outro. Mas, realmente, assim, a situação era muito complicada para mim, né? Na minha família, eu sou o único formado, eu não tenho outra pessoa próxima da minha família formada. Então, eu não tinha a quem socorrer, eu não sou de escritório, meu pai é advogado, meu pai não tinha o que hoje a gente chama de ensino fundamental, né? Minha mãe também não tinha o ensino fundamental, meus irmãos também não se formaram, não fizeram o ensino médio. Então, assim, era só eu, né? Na verdade, eu e Deus, né? E aí eu comecei a sentir muita dificuldade na advocacia e eu falei com o Claudio, falei, Claudio, cara, eu tenho que começar a estudar para fazer concurso público porque, realmente, não está dando. Eu não dou conta, cara, assim, eu tenho muita despesa da minha mãe e a gente está ganhando aqui, é o básico do básico. E se o Claudio era tão parceiro, tão parceiro, que a gente comprou uma moto, né? A gente comprou uma moto juntos. Na época, era até uma moto boa, era uma... Não sei se a turma mais antiga vai lembrar, tinha aquela CB 400, e a CB 450. Você lembra, Antônio Joaquim? Sabe dessa moto? CB era moto, né? Hoje a gente tem um monte de moto, né? Mas CB, pô, cara, era moto top. E aí, no Rio, né? Você sabe, né? O Rio é essa coisa de uma cidade, de uma bandidade violenta. E eu me lembro, um dia, eu estava descendo do meu prédio, no centro do Rio, e eu estacionava a moto ali, obviamente, irregular, né? Todo mundo estacionava a moto em lugar irregular. Só que ficavam ali dezenas de motos estacionadas irregularmente. Tinha esse negócio lá. E tinha uma brincadeira na minha rua que a gente fazia. Sabe que Carioca é bem, 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 bem... Bem, gosta, bem, tira onda com a cara dos outros, né? E eu e os meus amigos, a maioria tinha moto, tal, 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 que era um veículo mais barato, né? Combustível, essa coisa toda. E quem trabalhava no centro, que a gente sabia onde o camarada trabalhava no centro, a gente sabia onde a moto do cara estava. Aí, um, dois, três parceiros tiravam a moto do cara de uma esquina e colocavam a moto na outra esquina, só para o cara achar que a moto dele tinha sido furtada. E aí, o camarada descia do prédio, aí o cara ficava no desesperado, cadê minha moto, cadê minha moto? Depois de meia hora enchendo o saco do cara, a gente dizia, pô, meu irmão, a moto está lá na esquina, pega a moto lá. E aconteceu isso comigo. Eu descia do prédio e aí, assim que eu fui pegar a minha moto, estava lá o espaço, o buraco vazio lá da minha moto. Meu irmão, nem vou ficar procurando, nem vou perder meu tempo, estou cansado, quero ir embora, quero chegar em casa. Cadê minha moto? Não, 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 cadê minha moto, cara? Fala, cadê minha moto? Aí, eu fui entendendo que o que ele estava falando era verdade. Tinham furtado realmente a minha moto. Então, mais isso. Então, eu já estava agora sem moto, já estava agora sem nada. Eu falei, Cláudio, não tem jeito, cara. Mas, assim, eu tenho que estudar, tenho que começar a fazer concurso e comecei a estudar para concurso. Só que, como eu tinha feito, embora eu tivesse sido um excelente aluno no Pedro II, que a média no Pedro II era muito alta, mas, quando eu comecei na faculdade, eu fiz uma péssima faculdade e perdi o hábito de estudar. E, quando eu comecei a voltar a estudar para concurso, eu não conseguia de jeito nenhum entrar no ritmo de estudos. E, assim, a galera, os meus colegas, eu fiz curso preparatório no Rio, e a galera estudando já há dois anos, três anos, aquela coisa toda, se preparando realmente para concurso público e tal. e a minha ficha caiu depois. E eu comecei a estudar. Quando eu tinha, mais ou menos, um mês de tempo de estudo de curso preparatório para concurso, abri o concurso para Procurador da República. E aí a galera toda esperando o concurso Procurador da República e tal, aquela coisa toda. E eu sei que, na época, eram muitas pessoas inscritas, deviam ter, mais ou menos, umas 5 mil pessoas inscritas. Era uma coisa absurda. Fazia a prova na UERJ. Aí a prova foi marcada por um domingo, o provão, né? E eu falei, ah, quer saber? Vou fazer a inscrição também dos concursos aí de Procurador da República. Um mês de estudo. Imagina, faculdade péssima, um mês de estudo, quero fazer concurso para Procurador da República. E fiz a minha inscrição. E eu sei que já marquei com os caras. Falei, ah, meu irmão, olha, acabou aqui, a gente marca aqui no pátio da UERJ, daqui a gente já vai embora para a praia. Estava um domingo de sol, assim, de 40 graus. Sabe aquele domingo bom, você passar o dia inteiro na praia? Eu já pensando, fazendo a prova, pensando a praia, né? Quando eu peguei a prova e eu comecei a responder as questões, eu respondia com tanta facilidade as questões, eu já ia marcando, assim, um A, dois B e tal, e tal, e ia respondendo, respondendo, respondendo. Pô, e eu ficava parando e pensando assim, falei, rapaz, isso aqui que é concurso para Procurador da República. E comecei a escrever, 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 marcando, obviamente, as questões, pá, 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 acabei a prova antes do tempo mínimo, né, do tempo mínimo para poder entregar o caderno de questões e tal. Deu tempo, eu desci, não tinha ninguém lá embaixo e eu comecei a ficar preocupado, pô, cadê os caras? Prova fácil dessa, ninguém desce, ninguém desce, primeira hora nada, segunda nada, terceira, eu falei, não é possível. Aí começaram a vir os gatos pingados, pum, 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 aí chegou a minha turma, aí vem a parte pior, que é a parte que você tem que discutir questão, discutir questão é para matar o cara, o cara é para ter um ataque cardíaco, né? E aí os camaradas começaram, pô, mas essa questão tal vai ser anulada porque a questão é controvertida, não sei o que, eu ficava olhando os caras falando de questão controvertida, aí eu ficava pensando assim, meu Deus, controvertida, e tal, e tal, e tal, e é tudo que eles falavam, eu não entendi absolutamente nada do que eles estavam dizendo. Eu sei que moral da história, uma semana depois, veio o resultado das provas, né? E eu acho, né, que eu não acertei aí, acho que 3% das provas, 5% das questões, eu errei tudo, porque, na verdade, assim, eu não sabia absolutamente nada, né? Eu era imbecil, eu era ignorante, o cara com o mês vai fazer concurso para o curador da república achando que vai ter alguma chance no concurso, e aí eu entendi, mas isso foi bom para mim, para poder entender o que era o nível de prova, o nível de prova de concurso público. E eu comecei a tentar estudar, só que quando eu tentava estudar, como eu tinha perdido o hábito, na verdade, de estudos, eu sempre gostei muito de esporte, assim, sabe? E eu ficava, e os meus amigos, todos assim também, todo mundo gostava de esporte, que era toda coisa, na praia, em qualquer lugar que a gente ia, era sempre esporte, 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 esporte. E eu ficava dentro de casa, agoniado, tendo que ler, tendo que estudar. e aí eu me lembro que um dos meus momentos, assim, falando com Deus, eu sei que eu fazia tanta coisa errada, tanta coisa errada, que eu não tinha nem coragem de pedir a Deus para passar em concurso. Então, assim, mas eu sei que nos meus momentos, assim, de conversa, de oração com Deus, eu só falava assim, Deus, me dá força de vontade para estudar. Eu quero acordar num dia de domingo de sol, todo mundo buzinando aqui na minha porta, para ir para a praia, e eu falar com a maior boca boa, assim, hoje eu não vou, eu vou estudar direito tributário. Então, assim, pensa no... Tem que ter muita força de vontade, né? Então, assim, eu ficava, sabe? E Deus mudou essa minha vontade. Então, eu lia dez páginas, me dava ânsia de vômito. Eu não conseguia, honestamente, aquilo me fazia mal, eu não conseguia ler, aquilo me travava. E depois dessas minhas orações, dessas minhas conversas com Deus, realmente Deus mudou essa minha força, essa minha vontade, e eu passei a me transformar num viciado em estudos. Eu, assim, estudava com maior facilidade, dez horas, doze horas, quatorze horas. E, assim, depois esse meu amigo, principalmente nos últimos seis meses, antes de ser aprovado no concurso, ele me liberou, basicamente, do escritório. Então, assim, eu tinha um... Basicamente, era só livro, 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 livro. Engraçado. Minha mãe, toda mãe gosta que o filho estude, né? A minha mãe, tadinha, que ela ficava batendo na porta, do meu quarto, Rogerinho, me chamava de Rogerinho, Rogerinho, para de estudar, meu filho. Isso vai te fazer mal, já fiz o meu filho para pedir para estudar, que vai fazer mal. Então, assim, eu estudava Natal, Carnaval, Ano Novo, aniversário, não tinha esse negócio. Então, assim, eu comecei realmente a me transformar num viciado em estudos. E aí, eu queria, no começo, eu queria muito fazer concurso para a polícia, não abriram os concursos da polícia, mas, por conta do escritório, eu queria fazer também concurso para procurador do município ou procurador do estado, porque, na época, não sei como é que está hoje essa situação, mas, na época, se podia advogar. Você só não podia advogar ou contra o estado ou advogar contra o município, União, Estado e municípios, mas você podia ter um escritório. E o que eu queria, na verdade, o que eu nunca tive na minha vida era uma segurança, trabalhando, fazendo bico desde 13 anos. Eu distribuía papelzinho na rua, colava cartazes impostos, montava palco, montava caixa de som. O que eu queria, na verdade, era uma segurança, era ter aquele dinheirinho fixo por mês, era isso que eu queria, o meu sonho era esse. Então, eu queria ter um concurso de procurador de estado e, paralelamente, o escritório, porque eu gostava também da advocacia. Era legal, eu tinha bastante liberdade, aquela coisa toda. Mas, enfim, e abriram dois concursos simultâneos. abriu o primeiro concurso de procurador do município e abriu, paralelamente, o concurso da defensoria pública também. E, na época, não sei como é que acontece hoje, mas, na época, os concursos no Rio eram muito demorados. Demorados porque todas as etapas eram escritas. Então, a primeira etapa era escrita. Então, imagina, você fazer 50, muitas vezes 60, 70 questões escritas. imagina o examinador. O examinador que vai corrigir 5 mil provas, 10 questões. Olha quantas questões o cara sabe assim. É inimaginável o trabalho que tem para se fazer a primeira etapa escrita. Então, é um negócio muito complicado. Mas os concursos no Rio eram assim. Então, a primeira etapa escrita da defensoria aconteceu, depois aconteceu a primeira etapa escrita do procurador do município. E eu me lembro que, na época, eu nem gostava de direito penal, porque eu não tive professores legais na faculdade, então, eu gostava mais de constitucional administrativo tributário. E, assim, eu estudava muito constitucional administrativo tributário. Penal, para mim, era secundário, principalmente por causa desse foco na procuradoria do estado e do município. Que nem penal não tinha tanto peso, nem penal, nem processo penal. E aí, eu me lembro, eu falo uma coisa para vocês aqui, não é para ficar migabando, nem nada disso, não, mas o meu nível de estudo era tão alto, tão alto, tão alto, que o examinador, naquela época, o cara que era o terror da banca lá da época, do concurso procurador do município, o cara nunca tinha dado, nunca tinha dado 10 para ninguém. Na primeira etapa, logo fechei a prova do cargo de constitucional, fechei a prova de direito administrativo, então, eu estava muito bem preparado nessas matérias. E aí, as outras aconteciam da seguinte forma, se acabava a primeira, o provão, aí, depois de seis meses de correção, cinco meses de correção, marcava depois o primeiro bloco das escritas, normalmente era penal e processo, depois vinha civil e processo, e a última, condicional administrativo tributário. Normalmente era assim, os concursos levavam um ano, um ano e meio, no mínimo, para poder se desenvolver. E eu me lembro que acabei passando também no provão da defensoria, só que o concurso da defensoria acabou acontecendo de uma forma mais rápida do que o concurso de procurador no município. E aí eu passei na primeira etapa de penal e processo, na segunda etapa de civil e processo. Eu já estava na terceira etapa escrita e final da defensoria pública, antes da prova oral, que era a prova de condicional administrativo tributário. E essa era a minha prova. Na época, a defensoria nem exigia tanto condicional administrativo tributário, eram mais aquelas quatro básicas, penal e processo, civil e processo. Mas isso tem mais de 30 anos. E aí a prova ia ser numa segunda-feira, nós éramos 40 candidatos para 50 vagas, tinha menos candidatos do que vagas, a turma toda tinha sido eliminada, no começo eram 6, 7 mil candidatos que foram eliminados, no final nós só éramos aproximadamente 40. E assim, eu aquela coisa toda, estudando, estudando, estudando. E eu me lembro que uma coisa que é muito importante para a galera que está ouvindo a gente aqui, não é querer falar mal dos outros, nem nada disso não, mas se você não puder contar os seus projetos para as pessoas, isso vai ser muito bom para você, isso é muito melhor para você. Sabe por quê? Porque são pouquíssimos, não é mensagem ruim de final de ano, não, mas são pouquíssimas as pessoas que querem efetivamente o seu bem, que vibram com o seu sucesso, do fundo do coração. Eu tenho amigos de 50 anos que, infelizmente, não conseguiram ter sucesso profissional e tal, mas eu sei que eles vibram, sabe, comigo, e eu sou o mesmo de 50 anos. Então, assim, porque, além disso, a galera que faz concurso ainda fica carregando um fardo violento. Imagina, a gente que estuda para concurso, a gente tem a mania de querer falar com todo mundo que a gente estuda para concurso, não sei se vocês já perceberam isso, parece que você tem que dar satisfação para alguém que você está fazendo alguma coisa, que você não está fazendo nada. Você nem imagina, você deixa de encontrar com um camarada há muito tempo aí, você encontra aqui na rua, o cara fala, o Rogério está sumindo, não sei o quê, cara, o que você está fazendo? Na hora você vai falar assim, agora eu estou estudando para concurso, na hora você fala isso. Imagina, imagina que você está aqui, eu jogava minha bolinha, tal, 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 aí todo domingo batia pela dívida com a galera, sumi, aí eu falei, quer saber, vou jogar no domingo, aí fui, o cara me conta, e eu sumi, o que você está fazendo? Aí eu falo, estou estudando para concurso, inclusive, essa semana tem uma prova, valeu, boa sorte, boa sorte, você acha que o cara quer que realmente passe em concurso? O cara está desempregado, o cara não tem onde cai morto, você acha que ele quer que você seja um juiz, um promotor, um delegado, a defesa, claro que não, aí, puf, chegou o resultado do concurso, reprovado, aí o cara me conta, e aí Rogério, como é que foi aprovado? Esse aí não deu, mas esse mês tem outro, vou fazer também, pô, vai lá, vai dar certo, tem uma boa sorte para você, puf, reprovado. A terceira, quarta vez que o cara me encontra sabendo que eu fui reprovado, imagina, está a rodinha de amigos lá, tomando um chopin, aí eu chego, aí o cara chega e fala, e lá vem o Rogério, e mó burra, e não passa em nenhum concurso. Então, assim, os caras não sabem, os caras não sabem da dificuldade que é um concurso público, não acha que é assim, fez o primeiro, já vai passando, é muito difícil, acontece, mas não é assim, eu fui professor de curso preparatório para concurso aí por mais de 25 anos, então, não é, o concurso não é dessa forma que as pessoas pensam. E aí, eu, na última etapa, foi numa segunda-feira, no domingo, eu resolvi, eu nunca estudei em véspera de prova, mas no domingo, eu resolvi estudar, escolhi um tema aleatório, até estou usando esse livro hoje, por conta dessa modificação da lei 8666, que vai ser revogada, o presidente deve sancionar para esses dias aí, aí estou estudando os tipos penais, que na verdade são cópias da 8666, mas com algumas alterações, aí estou vendo o livro do Eli Lopes Merey, que eu sou fã do Eli Lopes Merey, desde a minha época, e aí eu falei, quer saber, eu vou estudar um tema aqui, vou estudar concessão de serviço público, e na época, as provas eram diferentes da forma como acontecem hoje, na época, pelo menos no Rio era assim, para se preservar o sigilo do concurso, o examinador, a gente fazia o sorteio do ponto, e a banca se reunia e fazia as questões na hora, então, por exemplo, se a prova estava marcada para começar 8 horas da manhã, ela só ia começar, começar, na verdade, mesmo lá para as 10 horas, 10 e meia, então, a galera de fora que não tinha esse ritmo do Rio passava mal, porque o cara ia ficar com fome, dor de cabeça, uma série, então, a gente já tinha até o nosso kit concurso, você levava lá Neus Aldina, chocolate, água, um monte de coisa para você segurar a onda para poder dar o tempo para você começar a escrever, e eu sei que, quando eu cheguei, eram duas salas de 20 pessoas na UERJ, eu sei que, quando eu cheguei na minha sala, estava lá, a fiscal da minha sala era uma defensora pública, amiga minha, de muitos anos, de muitos anos, sabe aquela amigona, eu novo, ela é mais velha do que eu, mas, aquela amigona de farra, de gandaia, de não sei o quê, quando ela me viu, e ela, oh, Rogerinho, todo mundo está sabendo, você está fazendo prova, que bom, você vai passar, não sei o quê, aquela farra, aquele clima amistoso, beleza, e a galera do fórum, que eu jogava bola no time de futebol de areia da turma, aí, onde eu ia, a galera já ficava assim, é, Rogerinho, já é defensor e tal, pô, estava na última etapa do concurso, 40 candidatos, para 50 vagas, a matéria que eu mais sabia, né, a galera, para ter noção, já tinha me dado até aquele bóton da defensoria pública, eu falei, pô, é comigo mesmo, já sou defensor, já me achando defensor, né, aí fui fazer a prova, beleza, peguei a prova, aí, eles sortearam, escolheram um rapaz da minha sala para sortear o ponto, camaradas, sorteou o ponto, qual foi o ponto que isso caiu na minha prova? Concessão de serviço público, um ponto que eu tinha estudado um dia, aí, eu falei, meu Deus, é para ser defensor mesmo, não tem jeito. E aí, peguei a prova, depois que eles entregaram a prova, comecei a escrever, 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 sabia as questões assim, a caneta ia fluindo de uma forma assim, assustadora, escrevendo, escrevendo, eu já não era mais aquele Rogério dos 3%, já estava aí com quase dois anos estudando para concurso público e tal, estudando muito agora, e assim, pedia folha extra, folha extra, folha extra, escrevendo, 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 e tinha uma, na época, uma colega minha de curso que já estava batendo 50 anos, e na época, não sei se vocês vão se recordar disso, a galera mais velha talvez se lembre disso, na época o Supremo entendia que o limite de idade para fazer concurso era 51 anos, e aí ela já estava batendo a trave, e ela estava fazendo prova comigo, ela estava na cadeira atrás de mim, e de repente estou escrevendo, 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 ela fala assim, Rogério, aí eu falei assim, putz, não é possível que ela vai pedir cola aqui, cara, no meio do concurso público, ninguém pede cola em concurso público, aí eu falei baixinho com ela assim, oi, ela falou assim, e aí essa minha colega lá na frente, essa minha colega defensora lá, fiscal da sala, arena do jornal, ninguém se preocupa em colar em prova de concurso, isso é inimaginável, ninguém dá uma cola, isso não é faculdade, e aí essa minha colega falou assim, você sabe a questão tal, 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 poxa, e eu achava que sabia a questão, era uma encrenca de um prefeito que tinha comprado as ambulâncias, sem a licitação, não sei o que, papapá, e eu falei assim, olha, eu acho que é assim, 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 fui passando tudo para ela, beleza, acabou a prova, aí, acho que mais ou menos, sei lá, uma semana, dez dias, duas semanas depois, foi a leitura de notas, no Rio fazia o seguinte, a gente ia para o tribunal do júri, e lá o procurador, o chefe da instituição, ele fazia a primeira leitura das notas, então, ele lia o número do cartão e a nota, o número do cartão e a nota, quando ele lia o meu cartão, todo mundo naquela expectativa, os candidatos todos, pouca gente, assim, todo mundo querendo já ir para a oral, assim, que a oral ia reprovar, muito pouca, já tinha menos candidatos do que bague, e para a gente a prova mais importante eram as provas escritas, onde você conhece realmente quem está, quem estudou, e aí, quando o cara falou o número do cartão e a minha nota, cartão tal nota, 4.9, passava com 5, quando ele falou 4.9, as lágrimas começaram a escorrer, assim, e eu falando assim, meu Deus, eu não acredito que um ser humano normal avaliou um décimo de uma questão, o cara podia me reprovar para o meio ponto, porra, por um ponto a um décimo, isso não é normal, alguma coisa errada acontecendo, não é possível tirar 4.9, aí fui na defensoria, estava lá, não sei o quê, a minha prova não tinha um risco, não tinha nada, só tinha nota 4.9, aí não cabia recurso, não cabia não sei o quê, porque a questão era subjetiva, e papapá, moral da história, né, isso foi de manhã, e aí eu falei, quer saber, o outro concurso estava em andamento, concurso procurador do município, falei, bora, bora focar agora no concurso procurador do município, e aí eu estou indo com um amigo meu ao fora, esse meu amigo era um camarada assim de infância também, só que ele tinha começado a faculdade depois de mim, ele estava agora estagiando no escritório que eu tinha, meu e do Cláudio, e aí eu estou indo para o fora à tarde, para vir andamento de processo, e acabado de ser reprovado de manhã, aí eu estou indo agora, eu estava indo à tarde para o foro, e de repente, do nada, um mendigo, não sei se vocês conhecem, a galera aí de Goiás conhece, eu fora do Rio, ali na BNC da cidade, assim, tem uns prédios antigos ao redor, aquela coisa toda, tem uns calçadões, e tinha um camarada, pensa num calçadão aí de 3 metros, 4 metros, 5 metros mais ou menos, com aqueles pilares enormes, o mendigo estava encostado na parede, deitado na parede, pensa, não sei se, aí em Goiás tem muito mendigo assim, mas no Rio, tinha mendigo que o cara veste roupa sobre roupa, vai fazendo aqueles negócios assim, tipo um bombom, o cara fica enorme, aí eu estou andando com esse meu amigo, para ver os andamentos do processo, antigamente era nada de computador, era tudo na fichinha, aí quando eu estou andando para o fórum, esse camarada levanta, o cara sai, estava encostado na parede, ele sai, vem correndo literalmente na minha direção, aí o cara pega a minha mão, aí aperta a minha mão e fala assim, ô doutor promotor, o senhor não vai me prender não, né? Eu falei, que doutor promotor, rapaz, o cara é todo sujo, todo limpinho para o fórum, eu saí batendo na mão, e esse meu camarada que estava comigo, esse tipo, o Bruninho, ele era um cara muito divertido assim, sabe? O apelido dele era tomada, porque ele era um cara tão desligado, tão desligado, que a turma falava assim, pô, meu irmão, mete o dedo na tomada, rapaz, se liga, rapaz, assim, tudo que a gente falava com ele, qualquer coisa que você falasse com ele, ele só tinha uma resposta para te dar, ele só falava assim, que isso, ele só falava que isso, era o princípio, não, o patacete, pular do décimo andar de tanta raiva, você ficava com esse cara, tudo que você falasse com ele, qualquer assunto, futebol, esporte, o que é isso? Essa palavra que é isso? E aí o Bruninho, o tomada, talvez no maior momento de lucidez da vida dele, ele chega para mim do nada, e ele fala assim, Rogerinho, quem sabe, isso não é um aviso de Deus, para você fazer concurso para o Ministério Público, eu falei, que como é o Ministério Público, estou fazendo prova agora de procurador do município, porque acabei de ser reprovada, que mané concurso do Ministério Público, eu sei que uma semana depois, que o mendigo veio, apertou a minha mão e me chamou de promotor de justiça, uma semana depois, abriu o edital do concurso aqui de Minas, e eu nunca quis sair do Rio, eu era literalmente um carioca, barrista, 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 eu gostava muito do Rio, então eu saia com os meus amigos, aquela coisa, na época todo mundo de moto, aquele visual maravilhoso do Rio, a gente, com a vida que a gente tinha de praia, aquela coisa toda, eu nunca pensei na minha vida em sair, eu sei que uma semana depois, abriu o edital de Minas, e foi uma excursão, que a gente tinha no nosso curso, nós alugamos o ônibus, e veio essa excursão fazer prova, vieram vários ônibus, mas do ônibus que nós viemos fazer a excursão, só eu acabou passando no concurso aqui de Minas, então o que é que eu quero, interessante, que quando eu vim fazer a prova em Minas, passava com cinco, e eu na época não sabia nada, como hoje também não sei, nada de direito de trabalho, eu odeio direito de trabalho, e aí nós tínhamos muitas provas lá, era trabalho, não sei o quê, e na prova de direito do trabalho, eu tirei quatro, nas outras provas eu tinha tirado notas muito boas, tinha tirado dez, oito, sete, só que eu tirei quatro na prova de direito de trabalho, de busca de escolha de direito de trabalho, e passava com cinco, e aí eu falei, putz, perdi logo em direito de trabalho, eu tinha tirado a média até bacana, mas acabou ficando por causa do direito de trabalho, e eu sei que nesse concurso, o Conselho Superior do MP se reuniu, e como foi muito baixo o número de aprovados, eles resolveram criar a seguinte regra, quem tirasse uma em uma nota menos que cinco, ou seja, só podia tirar quatro, não podia tirar três, quem tirasse quatro numa das matérias, tinha que ao invés de ter média cinco, tinha que ter média seis, aí estaria aprovado para a segunda etapa, e foi exatamente isso que aconteceu comigo, ou seja, eu tinha uma média quatro, só que as outras médias eram muito altas, e acabei passando aqui no concurso do MP, mas o que eu ia falar com vocês, ia falar rapidinho, Priscila, já tenho aqui 45 minutos, mas o que eu queria falar com vocês, é o grande lance que a gente tem que entender é o seguinte, Deus tem sempre o melhor para a gente, tem sempre o melhor, não é que a defensoria pública não fosse boa, muito pelo contrário, teria gostado muito de ser defensor público, mas Deus sabe realmente quais são os propósitos dele na vida de cada um de nós, então eu nunca fui um sujeito murmurador, nunca fui, e eu vejo Deus assim, como um pai que não gosta de filho murmurador, então eu tenho cinco filhos, então imagina, você chega em casa, você dá uma bobeirinha para o seu filho, você dá uma caixinha de presente para ele poder brincar, um brinquedinho perereca de camelô de cinco reais, se ele vibra com aquilo ali, se ele gosta daquilo ali, se ele sabe, a sua vontade é de ficar dano, 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 não importa o valor, agora você vem, você dá o melhor presente do mundo, você dá o melhor videogame do mundo, o cara fala, ah, legal, obrigado, Deus é isso, Deus tem esse coração de pai com a gente, então quando a gente vibra com as coisas que Deus vai fazendo na vida da gente, eu tenho certeza absoluta que o coração dele se alegra e cada vez mais ele vai dano, dano, e aconteceu comigo, quando eu falei com vocês no comecinho, que era o pessoal mais improvável de estar aqui nesse final do ano conversando com vocês, é verdade, se eu fizer uma retrospectiva aqui do lugar que eu morava, dos amigos que eu tinha, sabe, do ambiente que eu vivia, que eu cresci, eu tinha tudo para dar errado, então às vezes eu paro e falo assim, Deus, por que comigo? O que eu fiz assim para você ter me escolhido, feito chegar onde eu cheguei? Eu tenho infinitamente mais coisas do que eu pensei que eu tivesse um dia na minha vida. Eu me lembro, às vezes eu sou convidado para viajar o Brasil inteiro, eu fico hospedado assim, hospedado nos melhores hotéis, eu me lembro, quando eu era moleque, ali na Ipanema, Leblon, tinha um hotel chamado Marina, em frente à praia, e eu vi aqueles turistas entrando no Marina e eu ficava pensando comigo assim, meu Deus, o cara está se hospedando no Marina, em frente à praia, eu nunca vou chegar no hotel desse, eu nunca vou conseguir chegar no saguão do hotel desse. Eu me lembro que eu e meus amigos, a gente só tinha dinheiro muitas vezes para comprar um pão francês, sem nada, só um pão francês, só um pão, que a gente chamava no Rio Pão Careca, um pão francês. E a gente comprava um pão e ficava esperando alguém comer alguma coisa na padaria para poder jogar o ketchup, porque os donos já sabiam que a gente só queria ketchup, era pão ketchup que a gente comia, então eles escondiam o ketchup. Então a gente ficava esperando só alguém comer um sanduíche, só alguém comer um salgado para a gente poder pegar o ketchup. E eu fico pensando assim, Deus, olha, olha, que transformação absurda que você fez na minha vida. Mas é isso, mas eu queria que vocês entendessem também que na época do ketchup era bom, na época que eu ia para a praia dando calote na ida, dando calote na volta, também era bom. Na época que eu podia comer um ovo colorido com Coca-Cola, também era bom. Então assim, eu acho que o mais importante é você se alegrar com tudo que Deus faz para você, sabe? Só o fato de você estar aqui, só o fato de você estar podendo comer, você podendo se vestir, pô, isso já é fantástico, outras pessoas não podem fazer isso, né? Enfim, então eu falei demais, vocês me perdoem, era para falar 20, já passei de 45 minutos, eu não queria gastar, consumir o tempo de vocês, mas eu tinha que falar um pouquinho sobre isso aí, tá bom? Que Deus abençoe todos vocês, tenho certeza que Deus tem o melhor preparado para cada um de vocês aqui, a gente passou, não é um ano difícil, é um ano diferente, é um ano que, como o outro qualquer, com as suas características, com as suas peculiaridades, é um ano que vai passar, né? Mas Deus tem, tem, tem muita coisa boa na vida da gente ainda, tá bom? Então, Joaquim, brigadaço, viu? Priscila, obrigado aí por você ter lembrado o meu nome, beijo no coração de todos vocês aí, valeu! E aí